Esse ser não criou as possibilidades boas e más, ele só criou a pureza. Alguém puro é que resolveu fazer testes em âmbito particularizado e terminou criando a pureza num grau menor. E foi diminuindo esse grau de pureza até que sentir-se existindo de uma forma não pura foi a grande experiência ser sentida naqueles dias e tempos. A partir daí, a aventura cósmica começou. E nessa aventura, os riscos naturalmente se expressaram porque o nível de criação se afastou do padrão de pureza ou de perfeição que sempre existiu. Aí aqui houve problema. Mas não é porque um deus lá atrás inventou de criar esse tipo de problema. Ele apenas foi democrático. Ah, quer dizer que o bom, então, é ser teocrático, não é? A teocracia sempre, na minha ótica, é uma estupidez. E é por isso que esse ser, ao ter criado tudo belo, mas se alguém quis testar algo, ele deixou. Porque, assim, não deixar é uma violência. Ah, mas seria melhor a gente ser controlado por um ditador. Tem gente que acha isso. Kafka, o grande Franz Kafka, ele brinca com a metáfora do cachorro, que quando o dono solta a rédea e segura ali o cachorrinho, o cachorrinho mesmo, põe na boca e leva de volta para o dono. Ou então ele fica com aquilo na boca para ele se sentir controlado por alguém. Essa coisa de beijar o pé que nos esmarga, de beijar a mão que nos escraviza, ela é muito complicada. Mas a maioria, ou boa parte dos seres humanos, tem DNA que foi produzido para esse tipo de crença. Então, adora ditadura e adora ser dominado por alguém. E adora receber ordens. Isso também não funciona. Por quê? Porque o ditador, em algum momento, ferra todo mundo e com ele mesmo. Não, mas esse ditador é Deus. Putz, será que Deus seria um ditador? Aí, os conceitos humanos é que talvez precisem um dia ser melhor trabalhados para a gente compreender. que esse ser a quem a gente chama de Deus ou pensa existir como sendo Deus, ele é incompreensível para nós. Ter a presunção de que a gente acha que compreende esse ser é muito complicado. E aqueles que acham que esse ser é isso ou aquilo, tem atributos de onipresença, onipotência, onisciência, mas, ao mesmo tempo, não demonstra incômodo nenhum com sofrimento de nada, ao mesmo tempo não faz nada. Não, ele faz. Faz o quê? Não, ele manda muita gente aqui. Quem é que lhe disse isso? Não, as religiões dizem. Jesus disse que vê porque ele mandou. Malmé, esses seres estão vindo, não é porque esse ser mandou, é porque o criador caído é que os envia, é diferente. Ah, não, mas... E quando é que essa história termina? Ela não termina, esse é o problema. A verdade não está pronta. A verdade está ainda por ser descoordinada, construída, mas muitos seres humanos têm sempre a certeza de que a verdade está pronta. E o pressuposto dessa verdade é que, no princípio, tudo era uma beleza. A desgraça é só essa que a gente vive agora, porque nós humanos é que desgraçamos tudo. É isso que as religiões disseram. Deus é perfeito, a vida é perfeita. Os humanos é que são a doença da vida e a culpa foi de Eva, e por isso o pecado original está aí e todos os humanos são culpados. Quem aceita esse tipo de definição e toda a humanidade aceita? Primeiro, atenta contra a dignidade de si mesmo. Segundo, atenta contra a dignidade da humanidade que nunca pediu para existir. Então, culpar a humanidade por viver uma vida que essa humanidade jamais pediu para existir ou que tenha sido essa humanidade que criou a si mesmo, não foi. Só isso aí já mostra a incongruência total do cerne da crença religiosa. Mas vá dizer isso aos religiosos. Você mesmo está me escutando aqui, se for alguém devoto ou religioso, já está com raiva por estar escutando isso, porque isso provoca não uma confirmação no viés que você é viciado em receber. Ah, quero só receber a confirmação do que eu acredito. Quando a gente escuta algo que nos incomoda, a gente tem raiva de quem fala, tem raiva do que foi falado, e o pior, não considera como minimamente digno de ser refletido aquilo que se escuta. mas se vocês estão aqui depois de tantas horas e ainda estão ligados nessas coisas todas que a gente está refletindo juntos, é porque, de fato, nossos espíritos já transcenderam um pouco essa questão de se contentar com qualquer tipo de explicação simplória, e, de fato, estamos tentando buscar a verdade. Estamos tentando construir níveis de compreensão mais adultos, ainda que doam um pouco na nossa sensibilidade. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orlum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.